Sucesso do Natalzinho Em ritmo de lampada Bora bebê Forró, bora na pressão Quem nunca dirigiu em BH E quando tocou aquela moda Deu três tapa no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Que besteira que hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra seu topinho da sua vida Tô na torcida pra seu topinho da sua vida Francisco Lins e Lino Show Lino Show Esse foi eu ontem à noite Chorei na noite Chorei na calçada dela Fiz besteira Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima EX paint Até a próxima teste Se der ruim com esse doido Mais se liga Aí cê lembra que eu sou top doido E a sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga... Se der ruim com esse doido Aí cê lembraнит Eu sou top 2 da sua lista, até a próxima vida Mas se liga, se der rica esse doido, aí cê nem pensa nem grita Me liga, tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Depressão Depressão